Isso aí, pessoal, reunião da CLAP-CTC, agora está na hora do sarau poético, Maria Fiola Bona se apresentando ali, nossa Academia Capixaba de Letras e Arte Poeta Estovadora, reunião acadêmica, o segundo sábado de cada mês, hoje no mês de setembro, nós estamos aí nessa reunião acadêmica, dia 12 de setembro. Eu me escutei do encontro, do pedaço de confiança latina do Brasil, do Portugal, onde eu conheci um pessoal do Maranhão, de Celênia, e lá eu conheci o meu próximo dia que saí de caramba. E as aquelas informações que saíram, nós temos recebimento, porque eu venho pelo greco, foi esperando receber, mas é porque nós ainda fiz uma live sobre esse livro. Eu me escutei do encontro agora, mas é que eu venho. Eu venho pelo amor, não é porque eu venho, então eu venho por perto, porque eu venho. E eu venho, eu venho pela minha idade, mas eu venho. É só que eu venho, eu venho, vocês tenham, eu venho, você venho, eu 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 venho, você venho, eu venho. choro pelos desempregados, choro pela perda da ilusão. Choro pelas mãos estendidas, sem abrigo, sem proteção. Choro pela sofrimento. Choro pelos desempregados, choro pela perda da ilusão. Choro pela perda da ilusão, por qualquer situação. Choro pelo desempregado, sem desempregado. Tô de maneira a saber. Não tenho a oferecer. Muito bem! Parabéns! Foi um prazer participar. Muito bem! Muito obrigado, Maria Viola! Parabéns! Parabéns a você pela sua participação. Obrigado a você, tá? Vamos prosseguir aqui com a nossa apresentação. Carlos Bona, quer fazer as suas despedidas? Carlos Bona, então, Carlos Bona. Suas despedidas, então, da nossa reunião também. Fique à vontade. Deixa o Carlos Bona pro Lúcio, porque aí ele toca uma música finalizando. Porque tem a Adriana ainda, tem o Roberto Vasco. Então, Carlos Bona. Então fica por último, então, tá bom? Berenice, vai, fala. Maria Helena, Maria Helena. Fala você, então, Maria Helena. Fala você, Maria Helena Campos Pereira. Fala você, Maria Helena. Isso. Então, boa noite. Se apresenta primeiro, tá? Se apresenta e fica à vontade. Estou muito feliz por estar com você. Estou quase em Maramães participar desse evento da reunião da plenaria. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os presidentes, né? Os presidentes, os presidentes, os presidentes, os presidentes, os presidentes, os presidentes. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, Luiz. Oi, gente, mano. Pera aí. Deixa eu tirar o som aqui. Mola, Berenice. Perce, senhora. Oi. No primeiro poema, eu conheci, inclusive, quando o Alberto falou que ia apresentar a viagem da vida, eu disse, Senhor, meu caro histórico tem a ver com a minha viagem da vida. Eu era ainda sofre, estava passando por alguns momentos difíceis da minha vida e era um salto de uma espécie de vida. Bem, o no primeiro poema é de estrada do recórdio. E estrada do recórdio, que era um espinho, que era unha, um brindas, um brinde, 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 um brinde. E era unha da outra hora que eu tinha tudo, pequenas ou perno eram, como brinde, um brinde. . 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 O Zilton Chagas? Caralho, ele está bem bonito. Eu não sei se ele é o que ele tem. É, vê se o Zilton pode pelo menos você ajudá-lo para fazer os dados dele, os dados do patrono, tá? Para a gente poder inserir, porque ele é nosso correspondente também e a gente não tem tido contato com ele. Qualquer coisa você pega aí alguma publicação dele e faz os dados aí dele e do patrono dele também, tá bom? Faz essa gentileza para a gente, tá bom? E se tiver algum acadêmico que tenha também alguns dados dos demais patronos, por favor, ajude aí, tá? Vamos ver, a Adriana está aí ainda? Adriana? Adriana, cadê você? Está aí ainda? Sim, estou aqui. Oi, não, Adriana. Só as despedidas, seu encerramento então. Ah, eu queria primeiro agradecer, sim, por fazer parte. Agradecer muito a Deus por fazer parte desse grupo, grupo muito especial, que é um grupo que tem uma energia muito boa, muito positiva. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Dutra, sou maestrina, trabalho com música, corais, orquestra. E durante essa pandemia eu estou trabalhando em casa, né? É o que nós estamos fazendo, dando aula. E você vê que nós estamos migrando para a internet, já que não somos nativos, né? Não somos nativos dessa área digital, estamos migrando para isso. E na academia, eu sou acadêmica titular, tenho uma honra de parte dessa equipe, de uma forma de poder trabalhar. E agora, para participar de uma equipe que vai fazer um projeto que é legal, a gente espera que acabe logo esse processo da pandemia, essa loucura toda, para que a gente possa voltar a ter as nossas atividades mesmo. Mas eu queria agora, nesse momento, eu gostaria de cantar uma música que é uma música que fala de gratidão. E eu gostaria de cantar, é bem pequenininha, para o Guélio. Em homenagem, eu não vou poder estar com ele no dia do seu aniversário. Mas eu gostaria de cantar uma homenagem, que é uma música minha. Vamos lá, hein? A música que é bacana. E eu gostaria de cantar. A música que é saudável meu, que é saudável, é saudável que é maluco, né? A música que é saudável que é saudável E é saudável, é saudável e eu não e não e não e não. Bem disposto para desejar Se a quem estás agradeçado Com que considero o mundo mais divino Com que considero o mundo mais divino Com que considero o mundo mais divino Que lindo, que lindo. Obrigado, hein? Obrigado, Adriana. Obrigado, obrigado a você, Adriana. Obrigado, obrigado, Adriana. Obrigado a você. Lindo, lindo. Obrigado. Fica agradecido, tá? O Berenice, tem mais alguém? Vê quem não se apresentou ainda. Tem mais alguém que não... Roberto Vasco não se apresentou. Roberto Vasco, então, é o único que falta agora? É, né? Então tá. Vasco, é com você, Vasquinho. Entra aí. É ele que é o bônus. É o bônus no final, bônus no encerramento, é. Fala, Vasco. Bom, é ele que eu me proponho. Bom, nós temos aqui. Primeiramente, agradecer a Deus com a nossa pandemia favorável com o que há de ninguém de Chile. O que é bom que isso foi uma... A semana ele passou, mas é... Ele vem, já tá tudo certo. E nós também temos que... Deus agradecer. É porque... Nós achamos não passar. Nós não podemos fazer um evento, reuniões, mas nós estamos fazendo online. Então, isso aí é uma dificuldade que, ao ser superado, é inserir alguns dois, porque tem muita gente que tá junto agora com a gente. Né? Com o cara de sorneio, este no caso de comigo, este no caso de arquitetrasia, não sei a outra, mas o cara de sorneio foi daqui. Então, é uma dificuldade que nós... Conseguimos vencer com doido. Esse aí colocou conta tanto pra todo mundo. E mostrou que nós somos capazes de, mesmo... A pandemia, uma dificuldade dessa, a gente conseguiu. E aproveitar a oportunidade pra parabenizar o território pelo aniversário natalício, que, na verdade, ele é 15, né? E vai ser com o meu horário dia 19. E... Faz 70 anos, né? Eu já fiz, por exemplo. Não dói nada. Mas... É aquela coisa, né? Mas eu tenho pedra, né? Sacar a ideia de 70 anos é bem assustador por isso. Eu fiz em janeiro. Então, é... É uma coisa... É... A gente, na verdade, tem que agradecer a Deus. Porque, claro, né? Passamos por vitória, né? Se o cara tá vivo até hoje é porque ele inventou todas as batalhas e nasceu tudo. É verdade. Parabéns. Parabéns. E... É... É... a todo mundo que trabalhou aqui hoje. Ok? Ok, ok, ok. Vasco, obrigado aí pelos votos. Obrigado pela sua participação. Berenice, mais alguém? Falta se apresentar, além do... Ah, parece que o Rogério Martins... Rogério Martins, você entrou aí agora? O Rogério Martins tá aí? O Rogério não entrou, não. É... O Rogério entrou, parece que agora... Tem alguma mensagem aí, Rogério? Cadê você? Não... Eu tô por aqui. Oi, Jorge. Eu entrei... Isso. A todos os artistas aí, a todos vocês, né? Vou entrar agora, inclusive. Mas... O... Clério, eu quero, né? Mensagem... Cria... 70 anos, é isso, Clério? Isso. Isso. Você falou que 70 anos é muito tempo vivido, né? Então, assim, mas eu digo o chapão pra você, Clério. Por quê? Porque você é uma pessoa, né? 70 anos, mas tem uma idade, uma... Assim, uma... Uma... Uma criticação naquilo que você faz. Você vive... Como se tivesse 30 anos, 40 anos, entendeu? Você é uma pessoa, é... É... É exemplo. É uma pessoa, assim... É avô, é pai, né? É um cara que leva a cultura da fora do Estado. O tempo pra cá é maravilhoso. E como pessoa também, eu que admiro muito, né? Entendeu? Então, assim, vamos comemorar o Deu do Ar. O Deu do Ar também, né? Comemorar que você tá vendo essa festa lá. Tá bom? Isso. Esquece de passar os nomes aí pro Roberto Vasco, hein? Que tá limitado pra 20 pessoas só, tá? Nossa festa lá. Passa... O... O... O Rogério Martins, que vocês... Aqueles que não conhecem, né? Ele tá calor lá onde ele tá agora, por isso ele tá sem camisa. Mas o Rogério...